E aí, pessoal, recomeçando a linha de especulações e agora trocando de jogador. E é sobre isso que nós vamos falar agora, porque depois de tudo que a gente ouviu de Everton, chegou a vez também de Matheus Henrique, que é uma das estrelas e é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube com muitas informações sobre uma nova possibilidade de uma estrela tricolor deixar Porto Alegre já nesta janela. César Cidade Dias falando de Grêmio no YouTube, não deixe de seguir o canal. Vamos lá? Vamos lá. O que nós falamos durante toda a semana? Everton. O Napoli, próprio Everton da Inglaterra, mas sobretudo o Napoli e suas propostas, que chegaram perto de 27 milhões, ou sondagens, com algumas possibilidades, talvez, de saída deste grande jogador. E hoje a imprensa inglesa noticia algo impactante, que vem a ser a saída agora de Matheus Henrique. O que nós temos para falar sobre isso? Primeiro, é uma notícia da imprensa inglesa sobre o interesse do time, entre outros, o time de Guardiola, o grande Manchester City, que tem todos os problemas mesmo, menos o problema financeiro. E quando a gente trata desse jogador, a matéria fala muito na possibilidade da chegada do Matheus Henrique, inclusive para ser a reserva do Fernandinho. Quem não lembra? Fernandinho de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, e um bom jogador, sem dúvida. Será que o Matheus Henrique joga na mesma posição? O Fernandinho, inclusive, zagueiro, chegou a jogar em alguns momentos lá no City. Não acredito muito nessa questão, mas é isso que está noticiado na matéria, e a gente tem que respeitar lá as fontes dos jornalistas ingleses. Mas o que se dá? Se diz que o Shakhtar tem interesse, se diz que a equipe do Mônaco tem interesse, mas quando se coloca, por exemplo, no interesse de um time do porte do Manchester City, naturalmente a gente bota os braços para trás e tenta entender o que está acontecendo de fato. Porque eles, se vierem, vão comprar e não tem conversa, tem muito dinheiro, assim como o Mônaco tem muito dinheiro, o Shakhtar também. Lembrando que Matheus Henrique é um jogador jovem, de seleção, capitão da seleção, sub-23, um grande jogador de futebol, para muitos mais jogador que o Arthur, com mais chance de ganhar corpo em relação à seleção brasileira do que o próprio Arthur. O Barcelona também indicou algum interesse no Matheus Henrique, isso já há algum tempo, e agora renova essa situação. Ou seja, os grandes times gigantes da Europa de olho no Matheus Henrique. O presidente Romildo fez uma vírgula numa entrevista que deu na semana passada. O Grêmio talvez venda um ou mais jogadores, chegou a citar um, dois ou três. Lembrando que Everton é o primeiro da fila, Matheus Henrique é o segundo, Pepe talvez seja o terceiro e o GPR talvez seja o quarto. O que a gente pode esperar dessa situação? Eu acredito com muita tranquilidade que nós estamos falando de um jogador, sim, de visibilidade. Lembrando que tanto o Everton, quanto o Matheus Henrique, quanto o Pepe, tem o carimbo da seleção brasileira. Tem nas costas a camisa da seleção e a visibilidade que ela garante. Isso, de certa maneira, neste momento pode contar muito a favor do jogador, no sentido de evoluir alguma proposta. O Grêmio não vende o Matheus Henrique pelo valor que está conseguindo pelo Everton. Me parece que o Everton ainda é o jogador mais valorizado. Mas também não vende abaixo de 20 milhões de euros. Então nós já estamos falando de uma venda de 30 milhões de euros e de outra venda perto ou acima de 20 milhões de euros. São duas vendas importantes que refazem a relação financeira, mas que perdem o Grêmio, do ponto de vista técnico, algo muito importante. E sobre esse aspecto nós precisamos refletir. Neste momento o Matheus Henrique tem, ou o Michael, ou o Lucas Silva, ou o Diego Rosa que está subindo, tem, tem possibilidades, tem o Darlan, tem possibilidades. Mas desmancha o time do Grêmio sem Everton e sem Matheus Henrique. A verdade é essa. Terá que se reconstruir. Lembrando que o Grêmio tem algumas situações para se reconstruir, mas nesse momento perder os dois jogadores de fato é complicado. Então vamos esperar, mas ali me parece um ponto forte. Se vier algo do City, dificilmente o Grêmio vai discutir. Porque ali vem com dinheiro e vem naturalmente com o carimbo e com a marca de Guardiola. O que é sempre importante para todos os jogadores e a ambição de muitos jogadores de futebol poder trabalhar com esse gênio do futebol que é Guardiola. Então vamos ficar atentos e colocando aí, nós infelizmente estamos falando muito em saídas. Em saídas e saídas dos jovens talentos tricolores. O presidente Romildo já adiantou. Essa vai ser uma tendência deste momento de pandemia. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de Grêmista para Grêmista. Até a próxima.